Música 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 Vira. Boa, acordem lá. Vira, acordem lá. Aí. Vira. Boa, acordem lá. Não, não tá lançar a final de tudo. Tá fazendo o véio, tá bom. Boa, quando eu após, eu te ver. Cordei lá, vem. E aí? Vamos, vamos. Boa, pode ir, vem, vem Boa, pode ir, vai, vai Pode ir, pode ir Boa Boa, pode ir, vem Boa, vai, vai Diz que tá meio Isso, vai, pode ir, mora Isso Boa, aqui Pisou, cruzou Derrubamos Derrubamos, subiu Caímos Aí, cai, troca Pisou, cruzou Pula, bola Aqui, passa, passa Ae Pisou, cruzou Não salta o pedaço Bola, passa o chão, foi Domina Boa, boa Pisou, cruzou Vai, tu viu Passa, vem Só troca lá e vê Pula Pisou, cruzou Isso Pula 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 Pisou, cruzou Isso Boa! Muito bom! Fizou, cruzou! Isso! Boa! Que fácil, que fácil! Vai! Fizou, cruzou! Aê! Fizou! Fizou, cruzou! Boa! Fizou, cruzou! 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 Boa passada, Matheus. Boa bola! Eu! Eu! Boa bola! Eu! Boa bola, Simão! Eu! 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 Boa bola, Simão! Eu! 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 Eu!